Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us Sim galera, hoje nós vamos jogar outra partida de Among Us Inclusive dessa vez eu estou jogando com a minha namorada Exatamente, a Natália tá jogando comigo, ela tá lá na sala Ela vai jogar hoje Among Us comigo porque vocês estão gostando bastante dos vídeos aqui Em que eu trago ela pra jogar com a gente, fechou? Vamos jogar Among Us hoje, então antes de começar esse vídeo já deixa o like aí embaixo Clica no botão de gostei que é assim que eu vejo que vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui no canal Dos vídeos de Among Us, dos vídeos de jogos Você é gamer? Você gosta de jogo? Então clica nesse gostei aí, clica no like e se inscreve no canal, fechou? Tamo junto galera, vamos começar logo essa partida sem enrolação Bora lá, começando em 5, 4, 3, 2, 1 Valendo, será que eu sou impostor? É, tripulante É porque a Natália tá ali na sala, não pode saber que eu sou impostor É galera, vamos lá, vamos começar aqui o jogo É, aqui na enfermaria eu tenho que fazer essa tesca aqui do negocinho aqui E aí eu saio e a gente já começa por aqui, ó Vamos dar uma olhadinha O que que tem aqui? Não tem ninguém, não tem nada Deixa eu dar uma olhada Alguém resolveu a luz? Resolveram a luz Aqui não tem nada, ó Nada, ninguém acontecendo Nada, João ali Pedro entrou, passou um pedaço Eita, já encontraram o corpo da Natália Meu Deus É amor, desculpa Foi o Fora Vinho que eliminou ela Quem? Corpo nas armas Onde? Quem? É, vou esquipar também Perguntei se não viu ninguém Mas acho que a pessoa não viu não Se eu ficar sem falar nada no chat Eles vão conversar Ah, o Brennan tá muito calado Eu acho que é ele Então tem que falar de vez em quando algumas coisas Só pra, né? Não ficar parecendo que sou eu Ó, todo mundo esquipou Beleza Jogada boa, jogada perfeita Sem deixar rastros Vamos lá Eu aprendi, galera Um jeito novo de eliminar Sem ninguém nem saber Nesse Among Us A gente vem, por exemplo Aqui desse lado Eu venho Elimino alguém aqui, por exemplo E aí já ativo uma sabotagem aqui, por exemplo No reator, entendeu? Então todo mundo vai lá pro reator E aí vai dar tudo certo Tá, vamos lá Fingi que eu vi Corpo na ADM Não vi ninguém perto Não vi ninguém perto Fazer o quê, né? O azul e o preto estão andando juntos É, olha lá Já estão desconfiando de outras pessoas E não é de mim também Vamos lá Eu acho que eu vou eliminar o vermelho agora Porque se eu eliminar o vermelho Eles vão achar que é ou o azul ou o preto Então vermelhou Sinto muito Mas já que você falou que era alguém Você é a pessoa perfeita pra eu eliminar agora Porque aí, eliminando você Eles vão achar que é o azul ou o preto No caso, deixa eu ir atrás aqui do vermelho Tem que arrumar a iluminação Eu venho aqui Vejo se eu arrumo a iluminação Tá, beleza Saí aqui O preto tá ali O verde passou por ali Eu tenho que eliminar o vermelho, galera Tem que eliminar simplesmente o vermelho Fechei a porta aqui Vim pra cá Tá, saí de novo Tá, beleza Deixa eu apagar as luzes Fingir que eu tô fazendo aqui Tá, calma, galera Porque eu tenho que eliminar o vermelho E tem que ser uma coisa bem calculada Entendeu? Fria e calculista Deixa eu ver se o vermelho tá por aqui Cadê o vermelho? Cadê você, vermelho? Tenho que eliminar você Ai, meu Deus O preto tá aqui Cadê, cadê, cadê o vermelho? O verde tá aqui também O azul passou ali em cima Calma, o vermelho pode ser que ele esteja aqui Não, aqui não Ah, pode ser que ele O Forevinho já tenha eliminado o vermelho, galera Será que ele já eliminou? Não, ó Eita Eliminaram o vermelho O vermelho O azul Ficou estranho Ficou estranho Eu já lancei a brava aqui, ó Pra todo mundo achar que é ou o preto ou o azul Entendeu? Mas agora eu acho que a gente vai ganhar, galera Porque agora se eu eliminar um, a gente já ganha Então, simplesmente Agora é só esperar um pouquinho Já ativar algum Alguma sabotagem aqui, ó Ficar perseguindo alguém Cadê? Ó, o preto tá aqui Ah, já Nossa Já sabotaram, galera Foi Ganhamos a primeira partida Boa, galera Boa, boa, boa Beleza, galera Tá dando tudo certo Tá dando tudo certo Primeira partida, já foi impostor Já venci, entendeu? Eu e o Forevinho Forevinho, salve Tamo junto, galera Boa, Forevinho Galera, deixa eu mandar salve pra galera que tá aqui, ó Salve, João Pedro Bruno Natália Que é minha namorada linda, maravilhosa Forevinho Isabela Antony Rick, não E o Paulo, né Que é esse, esse ano aqui Vamos começar outra partida em 5, 4, 3, 2 e 1 Começando Será que eu sou impostor? Será que eu sou impostor de novo? Ah Tripulante dessa vez Tudo bem, não tem problema Vamos lá Eu já vou fazer teste, galera Já vou correr aqui Já vou começar a fazer minhas tasks Cartão, como sempre Sempre tem um cartãozinho pra se fazer Beleza Agora desce Deixa eu fazer aqui as Ó O azul eu já acho que não é Porque o azul tá fazendo as mesmas tasks do que eu Entendeu? Então a chance dele ser baixa Tenho aqui o download Deixa eu aproveitar que a luz tá baixa Deixa eu fazer esse download, né? Nossa Encontraram o azul E o azul tava junto com o mico, galera Meu Deus Deixa eu ver se... Quem que vai falar aqui, ó Coro perto do A2 Onde? Eu e Laranja vimos juntos Alguém perto? Eu não sei Skip Skip Bora lá, vamos skipar, galera Bora lá que o jogo tá ficando legal O jogo tá ficando bom Já comecei Eu nunca tinha começado uma partida aqui no canal Já como impostor E muito menos vencendo assim como impostor Então foi a primeira vez Tô orgulhoso de mim Tô orgulhoso de mim Vambora Ninguém foi ejetado Bora lá Nossa, a luz ainda tá apagada, velho Tem que fazer a luz lá embaixo Calma, deixa eu ir lá fazer a luz O Ciano tá bem estranho Tá me seguindo aqui Mas às vezes ele tá só indo pra luz também, né? Pronto Fiz a luz Resolvi Deixa eu ver se já tem testes aqui Eu já resolvo Porque todo mundo tá vindo pra cá Bom que já resolve tudo que tem aqui Porque aqui é um lugar horrível de vir sozinho A Natália tá aqui Cadê? A Natália tá... Meu Deus, o Laranja Eu acho que a Natália me viu Eu acho que a Natália viu Vai, é o Laranja, meu bem Fala que é o Laranja Roxo Olha lá, Laranja A Natália falou que é o Laranja E a Laranja falou que é o Roxo Isso, amor Isso Ela falou Se não foi ele, sou eu Minha namorada é aquele jeito demais Ok, vou no Laranja e depois na Light Na... Nath Boa Laranja Isso Laranja Pode ir no Laranja Pode ir no Laranja Porque é o Laranja Foi o Laranja Foi o Laranja Poram no Laranja E eles vão ver que o Laranja realmente me postou E aí não vão votar na Natália depois Falta só o Vermelho, né? O Vermelho não tá votando em mim Aí, ó Pronto Tchau, Laranja E agora A Natália O quê? Ah Ele colocou o nome Rick não Pra parecer Rick não era o impostor Só que na verdade ele era o impostor Só que o nome dele é Rick não Aí falaram Rick não é o impostor Caraca, será que ele bugou a mente de alguém? Bizarro isso, hein? Deixa eu continuar fazendo minhas tasks aqui Pra gente ver se ganha por task pelo menos Ah, ainda bem que minha namorada me salvou Minha namorada me salvou Eita, será que a rosa caiu no bait do Laranja? Meu Deus, eles tão votando na roxa Meu Deus, a galera caiu A galera caiu Meu Deus Caraca, será que eles vão votar na Natália? Não, não votaram Boa, 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 boa Boa Isso, eu achei Caraca, eu achei que a galera ia votar na Natália Sério, eu achei que a galera ia votar na Natália Ainda bem que não votaram, né? Bora lá Ainda tem o impostor sobrando Pode ser que seja a Rosa Tô um pouco desconfiado, mas não sei Porque ela ficou acusando a Natália Apertou o botão pra votarem na Natália Mas não sei porque não seria inteligente fazer isso Porque aí quando a Natália saísse Ia parecer que a Natália não era o impostor E aí a Rosa ia ficar como culpada Então eu não acho que seja a Rosa Eu não acho que a Rosa faria uma coisa dessas Mas não sei também Às vezes ela não pensou por esse lado, né? Vamos esperar pra ver o que vai acontecer Deixa eu procurar pra ver quem é A Natália tá aqui Deixa eu até fazer o upload aqui já Porque upload é uma task que demora É bom já resolver essa task de uma vez Beleza, tarefa completa O vermelho tá aqui parado Pode ser que seja o vermelho, hein, galera? Porque o vermelho tá parado Não tá fazendo nada Às vezes ele é o impostor e não tá jogando Não sei Tem essa opção, né? Mas vamos ver Vamos esperar mais um pouquinho pra ver Deixa eu continuar fazendo minhas tasks Olha o ciano aqui O ciano, amarelo e verde Ciano, amarelo e verde A Natália chegou aqui atrás Agora ficou só o verde e o amarelo Se for um deles, vai eliminar agora Se for um deles, vai eliminar agora Eita, por que o amarelo subiu? Eliminaram a Natália Então, ou é o ciano Não, não, não Calma Quem tava junto era o amarelo e o verde lá em cima Então, é um desses três, se eu não me engano O verde falou o corpo não estourei Pode ser o verde Pode ser que seja o verde Não, mas explique Caraca, pode ser que seja o verde Caraca, eu acho que foi o verde Ele falou, vou esquivar porque não vi nada Quem foi? A Natália falou Ciano É o ciano, galera Nossa, é o ciano, galera Tá jogando bem Tá jogando bem demais Ninguém tá nem desconfiando do ciano Ninguém foi ejetado O impostor sobrando É o ciano Vamos seguir o ciano Pra ver a jogada dele de impostor Olha, ele tá perseguindo aqui o rosa O verde Deixou eles fazendo ali a luz Ele já foi direto ali pra Pra parte da segurança A rosa tá indo O amarelo já tá aqui Nossa, se ele eliminasse o amarelo agora A rosa ia ver Cadê ele? Vamos perseguir aqui o ciano, ó Olha, ele Ih, ele viu o amarelo subindo Não, mas ele não tá eliminando muitas pessoas Bem que ele tá eliminando com inteligência, né? Ele não sai eliminando de qualquer jeito assim Igual muitos impostores fazem Ele tá pensando direitinho no que fazer Não elimina à toa, assim Não tem uma estratégia Pelo que eu percebi Olha lá, ó Passou pelo rosa e não eliminou o rosa Olha pra vocês verem Ou seja, já ganhou a confiança do rosa Desperto Cadê ele? Eita, ele voltou Ele voltou Aonde você vai esse ano? Quem você vai eliminar agora? Quem você tá pretendendo eliminar agora? Tem ninguém aqui embaixo Ó, tem um vermelho ali Ele vai eliminar o vermelho Eliminou Eliminou o vermelho Entrou no ventre Esse ventre leva pra cá, ó Tá vendo? Saiu ali em cima O amarelo vai reportar o vermelho Foi o que aconteceu E agora, de quem que eles vão duvidar? Eu acho que o amarelo vai duvidar do rosa Porque o rosa tava passando lá por cima É o Pedro? Nossa! O rosa tá acusando amarelo Caraca! O rosa acusou o amarelo do nada E aí o rosa já deve ter voltado no amarelo O ciano, né Sendo inteligente Vai voltar também no amarelo Nossa! E aí, voltando no amarelo É só o ciano eliminar mais um E acabou o jogo É, voltaram no amarelo Agora é só o ciano eliminar qualquer um E ele ganha o jogo Foi uma boa jogada, hein, ciano? Foi uma ótima jogada Jogou muito bem, inclusive Vamos ver aqui Quem que o ciano vai eliminar? O oravinho já... Ah, e o verde vai falar que é o rosa O verde vai falar... É, o verde falou... Oh, o ciano ganhou De uma forma que ninguém desconfiou dele, galera Ninguém desconfiou Olha lá, o verde falou que é o rosa Agora é só o ciano votar no rosa E pronto, acabou Nossa! Uai, por que o ciano tá falando que não sou eu? Ah, a Isabela falou que é o ciano, ó Pronto, o ciano Agora é só votar no rosa e ganharam Ganharam Caraca! O ciano conseguiu levar a partida sozinho, praticamente Porque o laranja saiu muito cedo Caraca, galera Ele não saiu eliminando de qualquer jeito, sabe? Ele eliminou, assim, pensando Via, mas calma Não dá pra eliminar agora Caraca, gostei, galera Gostei Vamos de novo? Vamos começar mais uma? Bora lá, então Tripulante, galera Tripulante Beleza Vamos lá Vamos dar aquela analisada Vamos começar a fazer as tasks, né? Porque task é uma coisa extremamente importante Beleza que todo mundo veio pra cá Isso é bom porque a gente fica um pouco mais resguardados Vamos fazer essa aqui dos fios Beleza Já desço pra cá Pior que aqui é ruim, velho Alguém pode querer fazer alguma coisa Ah, e o azul Nossa, o azul e o verde Deixa eu fazer esse download rápido Antes que um deles volte E tente fazer alguma coisa comigo Me eliminar O verde sozinho Não faz nada comigo, não O verde, pelo amor de Deus Beleza, o verde não fez nada Mas eu vou fugir dele Não confio, não Tem alguém aqui? Tem as folhas aqui pra eu jogar fora, ó Deixa eu jogar as folhas fora Vai, 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 vai Folha Boa, boa, boa Deixa eu sair correndo daqui Beleza, tomara que eu não encontre com nenhum impostor aqui de frente Meu Deus, como tão amarelo na cafeteria Não vi ninguém Estava perto do botão É, vamos que pá, né? Não vi ninguém Eu tô desconfiado do azul Porque o azul tava perto de mim do verde E aí o azul subiu O verde ficou, mas o azul subiu Pode ser que o azul tenha subido Passado ali por cima e eliminado o amarelo Mas não tenho certeza Eu também suspeito do azul, galera O verde também falou que suspeito do azul E eu também suspeito do azul Mas tudo bem, vamos continuar aqui João Azul, João, no caso Suspeito bastante Deixa eu fazer aqui Essa task Beleza Ai, meu Deus Eu tô perto do vermelho Deixa eu só fazer essa task aqui Que é a mais demorada, por favor, rápido Nossa, é o vermelho É o vermelho É o vermelho Nossa, é o vermelho fechou a porta Ai, meu Deus, Isabela Vermelho Não, acho que não é o vermelho, galera Ó, a Natália entrou aqui Tá, tá, beleza Esse Julio também tá bem esquisito Esse verde Tô com a Natália Tô com a Natália Minha namorada Olha ela aqui Que bonitinha Que bonitinha Você é linda, meu amor Até no jogo você é linda Vou ficar seguindo ela Vai que ela é, né Eu vou pegar no flagra Se ela entrar no duto Quer ver? Vou deixar ela aqui sozinha Se ela entrar Se ela sumir do nada É ela Caraca Acabou E era o João mesmo Era o azul mesmo, tá vendo? Nossa, galera Tá, vamos mais uma partida aqui Pera aí, calma aí Vamos começar a outra Vamos lá Mais uma partida Tripulante, galera Vambora Beleza, galera Vamos lá Vamos começar Vamos começar já andando Temos aqui o preto Laranja Deixa eu seguir esse preto aqui Pra ver onde ele tá Nossa, já eliminaram o ciano Já eliminaram o ciano Quem será que foi, hein? Corpo do ciano em cima do scan Ai, meu Deus Alguém perto? Ninguém tá falando nada Eu tô desconfiando muito do Anthony Não Eu tô desconfiando do laranja Naruto Tô desconfiando do laranja O Anthony, que é o preto Eu tava seguindo ele Mas ele tava fugindo, sabe? Ele tava correndo Ele não tava vindo na minha direção Agora O laranja Tava na cafeteria até agora Ele tava andando pra lá e pra cá Tá, vamos lá Vamos ir pra cá Vamos ir pra cá E vamos ver o que a gente pode fazer Deixa eu vir aqui pra cima Eu não tenho task nenhuma aqui Beleza Deixa eu voltar pra cá Entrar aqui no scan O Anthony tá aqui Natália também tá aqui Ei, amor Caraca A Natália me eliminou, galera Eu acho que o vermelho viu Ela saindo do duto E tá indo lá Nossa, o vermelho tá indo Apertar o botão Tá indo apertar o botão Ah não, tá não Caraca, eu achei que ele ia apertar o botão Ele não apertou Caraca, a Natália A Natália me eliminou, galera Como que minha própria namorada Me eliminou desse jeito? Poxa Mas eu ainda Nossa, cara Mas também Eu também Por que eu vou fazer isso? Eu não posso Eu tenho que evitar esses lugares que a gente entra E fica exposto demais Fica sozinho Caraca Galera E quer ver que ninguém vai duvidar dela? Suspeito da Natália O vermelho tá falando suspeito da Natália O Anthony tá falando desconfia do laranja Tá Tá um apontando o dedo pro outro aqui Eu já skip Pode ser que o verde seja, hein Porque você veio na direção do tubo da elétrica Caraca O vermelho falou bem Falou que ela veio na direção do tubo da elétrica E foi exatamente isso Ela veio na direção Ela veio da Da vente da elétrica Caraca Vamos seguir minha namorada aqui Pra ver o que ela tá fazendo Nossa, galera Ela vai eliminar esse aqui, será? Será que ela vai eliminar ele? Será que ela vai eliminar ele? Cuidado, marrom Cuidado Ah, o preto chegou, ó É, a gente vai fazer minhas testes então, né? Enquanto isso Cadê? Ela passou pra cá Desceu aqui Veio pra cá pro lado Ó, ela nem eliminou ninguém O laranja agora encontrou o corpo do vermelho Olha lá O vermelho tá perguntando É a Natália mesmo? Sim Ó, ninguém tá falando nada Hum E aí, laranja Você não vai acusar ninguém, não? Eu acho que é a Nath Eita O marrom falou que eu acho que é a Nath Eliminaram ele pra me acusar Olha lá, ó O roxo O azul tava com o vermelho O vermelho está eliminado Então, peraí Tão acusando o azul aqui Tão acusando o azul, ó Caraca Deu empate Gente, acho que não é a Nath Nossa Talvez seja o azul E a Natália Porque o azul defendeu a Natália A Natália é impostora sim Porque ela me eliminou Inclusive, eu Eu não tô acreditando nisso, cara Nossa, meu bem Eu não acredito que você me eliminou Depois eu vou Vou ter que zoar com ela, véi Ela me eliminou E olha que eu tava mal, tipo assim Confiando nela Eita Apertaram Essa jogada Essa partida Tá na loucura, entendeu? O preto já apertou aqui o botão Eu descobri quem é Nossa, a Natália falou Vou no azul então É o azul e o roxo Caraca O Antony Eu acho que ele deu a boa Deu a boa Primeiro vamos no azul Meu Deus Primeiro vamos no azul O Antony falou É, ô amor Eu acho Que não sei Foi no azul Todo mundo indo no azul O azul saiu O azul saiu Até a Natália foi no azul Olha pra você ver Será que o azul era também junto com a Natália? Caraca, o azul não era Caraca, o azul não era Eu acho que agora foi bom pra Natália Porque aí O preto perdeu totalmente a credibilidade Por ter acusado uma pessoa que não era impostora Caraca, galera Caraca Ó, a Natália apertou o botão Olha lá, ó Todo mundo falando preto Acho que é o preto Meu Deus Ele tá acusando Caraca, eu tô quase indo lá na sala De conversar com ela Olha, dois votaram na Natália O preto e o marrom Acabou Amor Amor, vem aqui, amor Ah não, amor Não Ai não Por que você me eliminou? Eu tava mal confiando em você E a gente entrou juntos ali na Na Mad Bay Onde fica ali no Scan Ai eu falei Oi amor Esse virgem Ele é bom, né? Ele é bom demais É bom jogar com ele Ele colocou Rick e não Pra quando ele sair Aparecer que ele não é impostor Mesmo se ele for Mas enfim, galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Pra ele não ficar muito grande Se vocês quiserem que eu traga outra partida de Among Us Seja com minha namorada Seja com qualquer amigo meu É só deixar bastante like Porque deixando muito like Eu vejo que vocês estão gostando bastante Desse tipo de vídeo aqui no canal Fechou? Não deixe de se inscrever no canal também Pra você não perder nada do que eu posto Eu posto dois vídeos por dia Então todo dia tem dois vídeos Pra vocês aproveitarem aí Fechou? Então é isso, galera Tamo junto Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Comenta aí Quero mais vídeos de Among Us Que eu trago outros pra vocês Fechou? Então muito obrigado pra todo mundo Que estava aqui na sala de Among Us comigo Lembrando que eu jogo muito com a galera lá do Instagram É arroba Breno Mariano Entra lá no Instagram pra vocês Em toda partida que eu for jogar no Among Us Ou em quase todas Vocês jogarem comigo Fechou? Então tamo junto, galera Um beijo e tchau Um beijo e tchau Um beijo e tchau